Mesmo não é o mesmo, eu sei o que eu estou aqui Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui O que importa é que na vida a gente sempre tem Outra esperança e salva alguém Pra você ter mim, eu vou ter mim E eu vou ter mim Sejam todos bem-vindos ao Fundo 2014 Sejam todos bem-vindos ao Fundo Começamos a nossa ponte com dois filhos Começamos a nossa competitiva de lutas, né? O nosso competitivo de lutas é dedicado aos filmes de até 30 minutos de população Com a produção dos países que não é possível